Tá se sentindo estagnado ou estagnado em sua carreira jurídica? Provavelmente você pensou que hoje você teria muito mais sucesso do que você está tendo, não é? Sabia que tem um mercado gigante, bem debaixo de seu nariz e que muito provavelmente você não está atento, atenta a esse mercado? Esse mercado pode realmente te ajudar a sair da situação atual e potencializar sua carreira. Trata-se do mercado de contratos. É enxergar qualquer contrato como um negócio à parte. Um negócio altamente rentável que pode ser utilizado em quase todas as áreas do direito. Basta uma mudança, uma mudança de chave para você perceber que contrato é muito mais do que fazer uma revisãozinha aqui e usar um modelinho de internet ali. E o que eu estou te propondo, o que eu estou querendo te ensinar, é o caminho para você transformar sua carreira jurídica e elaborando, revisando ou analisando contratos. Em algum lugar dessa tela aparecerá um link para fazer sua inscrição para participar da Semana do Experto Contratual. Um evento 100% gratuito e 100% online. Se inscreva agora mesmo. Te aguardo lá.